Final da rodada 20 da Bezona, segunda-feira fechou aí com os dois derradeiros jogos da rodada. Vamos falar então sobre o jogo que aconteceu em Campinas, entre Guarani e Vila Nova. Tivemos o Lanterna surpreendendo dentro de casa. E vamos falar também sobre o jogo quente que aconteceu na Serrinha, em Goiânia, entre Goiás e Ceará. Teve polêmica, teve doblete de goleiro, teve lei do ex, teve de tudo nesse jogo em Goiânia. Então vamos juntos falar sobre esses dois jogos. Antes disso, eu queria pedir pra você já deixar aí a sua curtida, se inscrever, ativar o sininho pra ficar por dentro. De todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela 1. Conto com vocês pra divulgar o nosso trabalho. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, poxa, você já encontrou. Depois da vinheta, vamos que vamos. Começando aqui então pelo jogo do Guarani e Vila Nova. A expectativa para o torcedor visitante do Vila Nova era muita. Sabe por quê? Porque o Vila tinha tudo pra voltar ao G4. Ele começa a rodada ali com 30 pontos, caso vencesse a 33 e retomaria a sua posição dentro do G4. Já o Guarani vive aquela esperança, é a última que morre. A verdade é essa. O time está ali na lanterna, não vem conseguindo vencer. Recentemente agora contratou o quinto treinador no ano, o quarto treinador na Série B, que é o Alan Hall. E ao que parece, as coisas começaram a dar certo. Então o Guarani fez o resultado nesse jogo contra o Vila no primeiro tempo. Nós vimos um Vila muito abaixo. Até o próprio Luizinho Lopes falou na entrevista pós-jogo, eu estava dando uma olhada aqui antes de fazer o conteúdo pra vocês. Eu sempre gosto de olhar as coletivas, o que os treinadores estão falando, a temperatura das torcidas. E ele falou muito sobre isso, sobre o time estar muito abaixo hoje. Na verdade ele disse que de todas as partidas que ele fez até hoje comandando o time, essa foi a mais baixa. O time não entregou muita coisa. E aí o Guarani que não tem nada a ver com isso. O Ayrton num dia bom, deu uma assistência pra cabeçada do Douglas e ainda fez um gol a Lime Mbappé. Como assim? Vocês vão ver já já. O que nós vamos ver juntos aqui, além dos gols dos times, nós vamos ver também a classificação da rodada aí. Principalmente desses quatro times, porque isso aqui não é o vídeo do balanço da rodada. Isso aqui nós vamos falar sobre os dois jogos que aconteceram na segunda-feira. Então o Guarani venceu, o segundo tempo não aconteceu nada demais e ficou 2x0 para o time do Guarani. Vitória importantíssima pro atual lanterna da competição. E teve mais, teve uma quebra de tabu aí. Há 11 anos o Guarani não venceu o Vila Nova e isso aconteceu. Então foi uma vitória muito importante, principalmente pro time na competição e também teve a questão do contexto histórico aí. E em Goiânia tivemos polêmica. Jogo quente, jogo que vale a pena a gente comentar aqui. E jogo que teve doblete de goleiro. Primeiro vamos com a lei do ex, né? O Ailon aos 13 minutos, após o Tadeu dar uma vacilada, o Ailon foi e colocou a bola para os fundos da rede. E depois aos 34 minutos, após um chute do Luiz Henrique, se eu não me engano do Goiás, o Lourenço estava com os braços um pouco abertos e acabou que a arbitragem deu o pênalti. É o pênalti interpretativo, mas que já está começando a cair num consenso de que todas as bolas na mão na área é pênalti. Vamos ver como que continua essa interpretação ao longo da Série B. E aí pênalti, o Tadeu quis bater para tentar dar aquela redimida com a torcida. Ele bate e faz. Mas aí vem a primeira polêmica ou segunda? Porque já tem torcedor do Ceará questionando também o penal, que na minha opinião é interpretativo. Já o segundo questionamento da torcida do Ceará é que houve um duplo toque. Inclusive meu direct lá das minhas redes sociais lotou. Inclusive se você ainda não me segue lá, me segue. Tabela 1. No continuar do jogo, no segundo tempo, o jogo se encaminhava para 1x1. 1x1 na partida. E aí logo no finalzinho da partida, um contra-ataque do Goiás ali. Um contra-ataque do Goiás. O Gava chega e de certa forma dá uma atropeladinha ali. E aí o questionamento da torcida do Ceará é que houve uma falta nesse lance. Vou mostrar o lance aqui para vocês, para vocês tirarem a própria conclusão. Aí no decorrer da jogada, o Galhardo com o zagueiro do Ceará ali usa a experiência dele. De certa forma, a sensação é que ele é puxado e o juiz vai e marca o penal. E aí de novo, de novo, o Tadeu bate o penal e converte e faz o gol. Antes de nós falarmos das polêmicas, eu vou mostrar os gols dessas duas partidas aqui para vocês. Depois nós vamos de polêmica do jogo Goiás-Ceará. E também a classificação desses quatro times ao final dessa rodada 20. Então vamos ver aí o jogo do Guarani contra o Vila Nova. Esse jogo que o Ayrton estava iluminado. Primeiro ele deu esse cruzamento aí, ó. Que o Douglas Bacelar foi lá e marcou de cabeça. Então o Guarani 1x0. Lembrando que esse jogo ainda teve o Caio Dantas errando o pênalti, hein. Mas olha só, o Guarani sai à frente do placar. E depois ele, Alain Mbappé, batendo ali no canto do goleiro, ó. Matando o goleirão, Ayrton faz o segundo gol. Lembrando que os dois gols saíram ali no primeiro tempo. Olha lá, ó. Então esses foram aí os dois gols do time do Guarani. Agora vamos ver os três gols do jogo entre Goiás contra o Ceará. Jogo polêmico que nós vamos falar mais aqui. Depois desses gols, hein. Vamos lá. O goleirão Tadeu deu aquela vacilada. E aí o Ayrton foi lá e guardou. Lei do ex, o Ayrton já jogou pelo Goiás, hein. Olha lá, o Ayrton feliz da vida comemorando o seu gol. Tadeu deixou a bola escapar ali da mão dele, né. E aí a torcida chiou, reclamou. Aí o Tadeu foi lá e falou, deixa eu bater esse pênalti aí. Quero ficar de bem com a minha torcida. Foi lá, goleiro por um lado, bola pro outro. Gol do Tadeu se redimindo com a torcida, pedindo desculpa, beijando o escudo. É todo aquele clima, né, pra voltar a amizade com a torcida. E tudo parecia que ia ser só aquele gol. Mas não, outro pênalti. Tadeu pediu pra bater de novo e fez o gol. Então esses foram os três gols da partida. E agora continuando pra vocês, pra falar da polêmica entre Goiás e Ceará. Comentem muito, curtam muito, que assim você ajuda o próprio YouTube a divulgar muito o nosso conteúdo e o nosso material. Tudo sobre os times da Série B. E aí eles alegam que quando o Tadeu vai fazer a cobrança do penal, ele encosta os dois pés na bola. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vocês tirem as próprias conclusões. Imagens do Identidade Esmeraldina, tá? Página independente do Goiás, mídia independente do Goiás. E pegando essas imagens aí pra vocês. E aí, torcedor? Foi dois toques ou não? Ó, vou parar. Ó, ó. É. Ó, de novo. É, galera. Na minha opinião, acho que bateu, hein? Tem tudo pra ter batido ali nos dois pés dele. E aí seria pênalti anulado, né? Não valeria a cobrança. O Goiás, inclusive, já sofreu com isso. Lá no campeonato goiano, se eu não me engano. O torcedor soprou isso pra mim lá no direct. Essa aqui é a jogada. Ó. Não achei que foi pauta. Não achei que foi pauta. O pênalti, eu achei um pênalti interpretativo. Eu acho que o Thiago Galhardo valorizou o lance, tá? Valorizou o lance. Se o juiz... Impedimento não teve. Se o juiz quisesse não ter marcado, não seria um absurdo. Agora, a falta no início do lance... Ah, não achei que foi, não. Sei que o torcedor do Ceará tá na bronca com esse lance ali. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Não, não achei pauta, não. Não achei pauta. E aí sim, é. Interpretativo. Acho que o Thiago Galhardo deu uma valorizada aí nesse lance. E foi isso. Essas foram as duas polêmicas aí do jogo. Na minha opinião, erro, erro, erro mesmo de arbitragem. Se teve esse erro de arbitragem aí, né? Foi o VAR não ter chamado na parte de execução do penal no primeiro pênalti. Inclusive, é a bronca do diretor de futebol do Ceará, tá? Se nós formos ver aqui, ó. O diretor de futebol do Ceará, o Haroldo Martins, ele fala sobre a execução. Então, ele deixa entender que foi o lance do primeiro pênalti. Vamos ver juntos aqui, ó. Obrigado a vir aqui, a público, fazer um pronunciamento, uma posição institucional do Ceará em relação ao que aconteceu nesse jogo. Os absurdos que foram feitos aqui hoje. A gente tem feito um trabalho, disputa uma competição muito difícil. E tem que bater de frente com isso aqui que aconteceu hoje. Isso é um absurdo. O Ceará é um clube grande. O Ceará não aceita esse tipo de postura. Não é a primeira vez que esse árbitro faz isso com o Ceará. Inclusive, aqui nesse mesmo estádio, ele já nos prejudicou outra vez absurdamente. O VAR, hoje, era de São Paulo. Inclusive, o árbitro VAR é do interior de São Paulo, da região onde há times disputando o acesso conosco. Nós não vamos aceitar. Não é possível que, além de ter que ganhar em campo, a gente precisa enfrentar fora de campo situações tão absurdas, erros crassos, crassos. Porque a questão, o pênalti é discutível, mas a execução do pênalti é absurda, é um erro crassos. Por que o VAR não reviu? Isso é um absurdo. Obviamente, nós vamos fazer representação. O presidente já está se movimentando, já contactou a Federação Cearense. Vai fazer o procedimento junto à CBF. O Ceará não irá ficar calado. Ninguém vai fazer o Ceará de brinquedos aqui. O Ceará é um clube sério, grande e que está num campeonato sério. É isso que a gente espera. Se a arbitragem não tem critério ou se não tem qualidade, o mínimo que se espera da comissão de arbitragem é que tenha um bom senso de não colocar no seu quadro de arbitragem, num jogo, interesse conflitante. De não colocar um VAR do interior de São Paulo num jogo nosso. Está aí o que aconteceu. A gente espera que isso seja revisto. A gente espera posição. A gente espera correção por parte da CBF da comissão de arbitragem. Agora me dirigindo ao torcedor. Chegue junto. Nosso próximo jogo é um jogo decisivo na Sebriga pelo Acesso. Chegue junto. Ninguém vai fazer por nós. Somos nós que fazemos esse clube. Chegue junto porque nós estamos na briga. Nos diz respeito, mas a gente vai brigar. Chegue junto, torcedor. Então esse foi o posicionamento firme do Haroldo Martins. Ele fala justamente da execução, eu acredito que seja, do primeiro pênalti. E também é a minha opinião. Acho que o grande erro foi justamente na execução do primeiro pênalti. Pelo menos na imagem que a gente está vendo. Se o torcedor do Goiás tiver outro ângulo que mostra que não teve esse duplo toque. Inclusive a imagem que nós pegamos foi de uma página independente do Goiás. Mostrando o lance. Já o segundo pênalti ali no lance do começo da jogada. Não, não achei que foi falta não. É porque a gente está acostumado a... Ah, mas ele costuma marcar esse tipo de falta. Aí já é outra coisa, né? Aí já não é... Aí já é tese, né? É... Então, na minha opinião foi essa. Eu acho que de fato tem que representar mesmo. Eu acho que a arbitragem no Brasil hoje está pegando muito essa questão do que é interpretativo, do que não é. Teria que tentar objetivar o quanto antes e o quanto mais, né? As opções aí de lances para poder cada vez ficar melhor, tá? É... Vamos dar uma olhada então na classificação. Velo Novos tivesse vencido, ele estava aqui em quarto lugar. Teria tirado o América do G4. Então, o América ter secado o Vila, ó. Funcionou para o torcedor do América. E para o torcedor do esporte também, né? Viu o Vila ficar ali quietinho. Já o Ceará, com seus 29 pontos, poderia ter chego ali até 32, caso vencesse. Com o empate estaria com 30 pontos, né? Então, foi ruim o resultado do Ceará, que vem aí de uma crescente na competição. E o Goiás? A vitória para o Goiás foi muito importante. Sabe por quê? Porque o Goiás, ele tem uma rodada a menos. Assim como o Sport. O Sport tem duas, né? Então, o Goiás e o Operário têm rodadas a menos. O Operário tem 29 e o Goiás 28. Então, o Goiás pode chegar a 31 e o Operário a 32. E o Sport, então? O Sport pode ir a 38, pode virar líder da Série B. E olha só que legal, né? Da parte de baixo da tabela, já comentando aqui, né? A rodada 20 para vocês. O Ituano e o Guarani venceu. O vice-lanterna e o Lanterna venceu. Então, é uma vitória que deixa ali o Guarani, por exemplo, a 8 pontos de sair do Z4, né? Precisa ralar muito ainda, né? Precisa ralar muito ainda. Mas é uma vitória que, de certa forma, consegue chegar a uma certa claridade ali do fim do turno. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, se inscrever, ativar o sininho. Deixem um comentário, sempre com muito respeito, tá? E tamo junto. E fique aí com a gente aí, em todos os conteúdos. Conteúdos diários. Tudo sobre a Série B. Tudo sobre os times da Série B, diariamente. Pra vocês, eu me chamo Fernando Bastos. E eu falo aqui do Tabela 1. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.